Oi meu povo, como é que vocês estão? Comigo tá tudo bem e hoje eu vou fazer uma broa de fubá deliciosa para o cafezinho da tarde, para o café da manhã, para o lanchinho maravilhoso. Fácil, fácil de fazer. Eu sou Pathy Martins do Aqui na Cozinha.com e vou fazer essa broa de fubá com você agora. Antes de qualquer coisa, eu vou pré-aquecer o forno, ok? Vou deixar ele ligado nos 180 a 200 graus. Se o seu não tem como medir, deixa no médio. Deixa no fogo médio e ele vai pré-aquecendo enquanto a gente faz aqui a broa. Muito simples. Tão simples que eu já vou pedir a você para se inscrever no meu canal. Se inscreve aqui no botãozinho vermelho, dá o like, deixa o seu comentário com dúvida ou o que você queira dizer. E tem até um botãozinho aí, o valeu, se você quiser contribuir com o meu trabalho, ok? Então vamos para a receita. Primeira coisa, eu estou aqui com uma tigela e eu vou misturar os ingredientes todos aqui. Então, simples, uma xícara de farinha, farinha de trigo sem fermento, uma xícara de fubá, fubá é esse bem fininho, tá? Que no pacote vem até escrito fubá mimoso. É o fubá de fazer o bolo de fubá. Uma xícara de açúcar, uma colher de chá de erva doce, isso aqui é opcional, tá? É que o fubá, ele combina muito bem com a erva doce. Quando a gente pensa numa broa de fubá, num bolo de fubá, a gente já pensa naquele gostinho de erva doce. Mas tem muita gente que não gosta. Então, se não quiser, não coloca, tá? Meia colher de sopa de fermento, fermento de bolo, fermento químico. Vou misturar isso aqui. Esses são os ingredientes secos que nós vamos usar aqui na receita. Agora eu vou colocar a manteiga. Pathy, pode ser margarina? Pode. Pode ser margarina, ok? Escolhe uma margarina de boa qualidade, não um creme vegetal qualquer, mas um de melhor qualidade. Que tem uma quantidade boa de gordura também, porque a gente aqui vai precisar da gordura nessa receita, tá? E tem muita margarina, que tem muita água, tem pouca gordura. Deu uma misturada na manteiga, vou abrir um buraquinho aqui no meio e vou colocar o ovo. Ó o ovo. Eu vou dar uma misturadinha dele aqui, dou uma misturadinha nele bem no meio e vou começar a agregar o leite. Foi meia xícara de leite e ela chegou no ponto. Nós vamos parar aqui agora e vamos fazer a montagem das broas. Antes da gente começar a modelar, nós vamos untar a forma com manteiga ou margarina ou óleo e depois nós vamos polvilhar. Passar aqui a manteiga. Ó, eu vou passar, peguei aqui um papelzinho toalha. Você pode passar a mão e untar. Você pode passar com um pincelzinho se quiser. Ou se quiser, ó, você dobra um papelzinho toalha pra não sujar a sua mão. E vem assim, ó. Untei toda a forma. Eu venho com um pouquinho de fubá. O mesmo fubá que eu usei na massa ou a farinha de trigo. Se o seu fubá estiver acabado, pode usar a farinha de trigo, ok? Põe um pouquinho aqui. E vamos espalhar, ó. Tirei o excesso, tá vendo? Deixei o fubá, tirei o excesso. Vou colocar aqui do lado. E agora nós vamos moldar as broas. A sobra da manteiga, que eu untei a forma, eu vou pegar, eu vou passar na minha mão, pra minha mão ficar untada. Porque a massa, ela é meio molinha. Então, vamos lá. Então, eu pego uma colher de sopa, moldo e coloco, deixo ela cair aqui, ó, na forma. Vou fazendo isso com toda a massa. Pronto, moldei todas as broinhas. E deixa eu falar uma coisa. Se você não quiser moldar ela com a mão, você também pode pegar duas colheres de sopa, pega a massa, ajeita e põe com a colher de sopa lá, tá certo? Eu moldei pequenininhas, tá? Então, broinhas. Deram 24 broinhas. Se você quiser fazer num tamanho maior, dá 12 broas, ok? Agora nós vamos pro forno, que já tá pré-aquecido. Pronto, saiu do fogo. Ela ficou, gente, entre 25 e 30 minutos. Mas isso pode variar dependendo do seu forno, tá? Então, o que é que eu te aconselho? A partir dos 20 minutos, você, ó, fica esperto. Bota um temporizador, bota no seu celular pra você lembrar de tá olhando. Vai começar a cheirar a casa, que casa dá um cheiro. E olha aqui, ó, ela começou a dourar, tá bom, certo? O que pode acontecer é isso aqui. Como ela esparrama, o que pode acontecer é isso aqui. Tá vendo que ela gruda uma na outra? Não tem problema. Pra soltar, você pega uma faquinha e você vem levantando. Deixa eu mostrar. Ó, é só você, vem com a faquinha, põe por baixo, ela solta, ó. Tá vendo? Ela solta dos lados e ela solta embaixo. Olha que maravilhosa. Deixa eu tirar essa aqui pra você ver, ó. Tá grudadinha na outra e tá grudadinho embaixo. É só eu colocar a faca por baixo, dá uma puxadinha, olha aqui, ó. Solta todinha, tá? Não precisa se preocupar, ó. Tudo soltinha. Então, agora eu vou tirar e vamos tomar um café e vamos tomar um chá. Vou arrumar aqui nessa tigelinha, todas que eu já soltei. Vou soltar as outras e vou mostrar pra vocês. Olha aqui, gente. Tô com água na boca. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Vou, olha, olha. Olha a erva doce lá. Hum! Hum! Dá pra ouvir? As bordas... E por fora ela é crocante. E dentro ela é macia. Ô, Minas Gerais! Ô, Minas Gerais! Vou ficando por aqui. Hum! Faz, gente. Faz! Faz! Ó, assiste os outros vídeos de recomendação daqui, viu? Que tem muita receita boa. Hum! Tchau, tchau! Bom dia e mais! Bom dia e mais! Vamos lá.